Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. Essa live, esse videozinho tá sendo gravado já da live especial de 24 horas. Desculpa, eu tava comendo chocolate. Então, todo mundo, eu mandei mano, manda salve aí que eu vou mandar salve pra começar esse vídeo e ficar registrado. Então ali, o MuriGamer mandou, eu quero salve, salve, meu Deus, me dá salve. A Gabi também, salve, salve ali. Os Finlabs do Discord mandou salve. Enfim mano, vai ser um reactzinho agora de On Fire, que é dos 7 minutos, Pedro Quali e Prod Benito do MH. Beleza? Então, não esquece, deixa o like, se inscreveu no canal e ativa a notificação pra não perder essas lives mano. Não pode perder essas lives e esses vídeos. Então, vamos lá pra tela de reactzinha e a gente já volta ali pra responder vocês. Mas eu vou responder durante o react, beleza? Então, bora lá, tela de react. Tamo aqui, bonitamente. Galera, não esquece. Não esquece, é muito bom né? A gente vai botar, o primeiro link na descrição vai ser o vídeo. Então, vamos ouvir On Fire aí. Depois eu volto pra responder as perguntas boladas. Bora lá. Aí, MH Senna se inscreveu no canal, valeu. Caralho. Deixa o like, família. Olha que beat, mano. Vem de quatro paredes, eu e você ficou mal calho. Vou buscar agora da rua de baixo que é rachoflu. Senta sem fazer cerimônia. E depois disso é só história. E você não pode se empurrar. Baby, nada dura pra sempre. Acho que eu entendo a sua mente. Caralho, vai que vai jogar pro pai, quer paga pra ver. Senta sem fazer cerimônia. Deixa eu ouvir o react hoje, né? Isso é da hora. Galera, deixa o like aí, mano, se tá gostando. Comenta muito aí, mano. Essa é a menina tão fire. Tá jogando igual a Nick Minaj. Caraca, mano. Deixa muito like, ficou muito top. E ela adora me chamar de Hokage. Vem na vibe, só não quero que acabe. E essa beat sabe bem como faz. E é, 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 é. Você é louco, mano. Que obra de arte. Meu Deus do céu. Famílio do céu. Comentem aí, mano. O que vocês acharam de on fire, mano? Você é louco. E ele... Vamos lá, mano. Gameplayzinha aqui, ó. Tela cheia. Ih, a Levi Vasconcelos pra aparecer o superchat no react, mano. Ó, valeu de coração, mano. Valeu de coração. Pelo... Pelo cinco reais aí de donate. Se quiser escolher algum nerd react pra... Pra fazer aí, tamo junto. Enfim. Mandar aqui mais um salve, né? Pro Levi aí. Levi Vasconcelos. A Gabi. Zaira. Mano, Mega Sena. O Appen. O Cartes, o Nout. Que, na verdade, o Nout quer que eu reaja dois vídeos. Então vai sair dois vídeos que o Nout pediu. Que eu não fiz, inclusive. Já tem até thumb, mas eu não fiz. Enfim, gente. Comenta o que vocês acharam. Lembrando que esse vídeo tá sendo retirado da live de 24 horas especial. Então, se tu quer aparecer nas lives, quer aparecer nos vídeos. Mano, fica ligadinho. Ativa a notificação, beleza? Então, gente. Deixa o teu like. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau.